Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço. E olha a informação, Bahia estuda a possibilidade de contratar Gabigol sem dar compensação financeira ao Flamengo. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Informação do portal Coluna do Flá, bastidores do Flamengo estão movimentados desde Gabigol recusou a proposta de renovação do mais querido. Depois do Palmeiras ter entrado na briga pelo atacante, o Bahia estuda a possibilidade de contratar o camisa 99, o centroavante Gabigol, contudo sem ter que dar compensação financeira ao Flamengo. E dessa forma o Bahia quer esperar o contrato de Gabigol com o clube carioca chegar ao fim para evitar custos de compensação financeira. As informações são de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. A ideia do time baiano é brigar pelo atacante quando o vínculo com o Flamengo chegar ao fim, ou seja, a partir de dezembro de 2024. A última proposta do Flamengo pela renovação com o Gabigol foi de 50% de aumento salarial, porém apenas mais um ano de contrato. E dessa forma o tempo do novo vínculo não agradou ao jogador que havia recebido uma promessa de renovar por cinco anos, depois por três. E aí o Gabigol se sentindo desvalorizado, o atleta recusou a proposta, inclusive o empresário do atacante, o Júnior Pedroso, afirmou publicamente que ia abrir conversas com outros clubes que estão interessados no futebol do jogador. As declarações do agente não pegaram bem, não agradaram o Flamengo que resolveu afastar o camisa 99, o centroavante Gabigol. A decisão de afastar o atacante por cerca de duas semanas foi devido à quantidade de jogos que o atacante tem pelo Flamengo no Brasileirão. Até o momento o jogador, o Gabigol, atuou em cinco partidas no Brasileirão. E dessa forma se chegar a sete não pode jogar por outra equipe no Campeonato Brasileiro. Na expectativa de negociar o atleta, o Flamengo optou por não utilizá-lo neste momento. O Flamengo, que enfrentou hoje o Cuiabá, empatou em um a um, marcou o terceiro embate do Flamengo sem a presença de Gabigol entre os relacionados. Portanto, essa informação que vem de um portal lá do Rio de Janeiro, especializado no Flamengo, dando conta que Grupo City entrou na parada. Grupo City, o Bahia no caso, entrou na briga para ter Gabigol. Só que o Bahia, o Grupo City não quer investir, vai fazer algo parecido com o que fez com Everton Ribeiro. Que também estava em possibilidades de renovação com o Flamengo, em dificuldade dessa renovação e acabou optando pelo projeto do Grupo City. Quem sabe a dupla esteja de volta em 2025. Everton Ribeiro e Gabigol. Muito forte fica aí o elenco de Rogério Senne. Pena que o Grupo City está pensando só em 2025, porque se for para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, aí sim o Bahia entraria muito forte na briga pelo título da competição. Você, torcedor do Esquadrão de Aço, o que acha de toda essa situação? Agora, com informações vindas do Rio de Janeiro, de que o Bahia está entrando forte na briga pelo centroavante do Flamengo, Gabigol. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.